Um estudo feito por pesquisadores da Universidade Católica de Pernambuco analisa a relação entre o aterro de manguezais e o avanço do mar em Olinda. Dados da pesquisa revelam que entre os anos de 1915 e 2004, o avanço do mar no litoral de Olinda foi de pouco mais de 100 metros na Praia do Carmo. O mangue funciona como uma grande esponja natural. Então, para a natureza, os manguezais desempenham funções de ecossistemas que podem absorver excedentes de marés altas, de ressacas e até de inundações. O assunto vai reunir pesquisadores de vários países no 5º Encontro Internacional das Águas para discutir o gerenciamento costeiro que está sendo modificado e impactado, principalmente pelas mudanças climáticas. Informações 2119-4376. Encontro Internacional das Águas